Música Banca da Cunha do Governo atu cria lei governamental con a barraia onde garante segurança con a barra propriedade e povonien. Chefe Banca da Cunha do Governo atu cria lei governamental e atur procedimento legal no garante segurança con a barra propriedade e povonien. Nenê bela ajuda a povo onde diminui disputa con a barraia no ajudamos a população atuertar serem direitos con a barraia. É importante, se não é, mas dá a barra con a hau que era a quarta legislatura, o que era o mais aí deputado e a quinta legislatura, novo toba, sexta legislatura, né, coa experiência, idane be, labara, ui tuan, mai be, hau quebe tu lan ba, sadianca, ba tu lan, compreende o tuan ba, assunto reino propriedade, ne be, hau sempre colhia encoraz a governo, atu la lais, hau decretos leis, hodebele, tau lei, con a barraia, em massa, tamba, agorada daun, situsan jurídica, idane ma povonien, tamba, saidam hau atetans, né, tamba, ricosuain uniku, ne be, povonien, né, maka raiketang idane be, nihela ba, raikidane be, ni hudi halotos, halonata, no hudi hakiak anima. Nenê mak, dali datang, hanesan deputado, hau nafatin, husu, atu nonu, goberno constitucional, bele, hau mostreleis decretos leis, decretos leis, atu ne para beltau lei reine, em massa, atu ne bele, fo, situsan, fo, certificado, ba, ema timoro, antoma. Antonio Verdeal de Souza, sugere, atu define estatuto, secretario de Estado, terras no propriedade, anessan entidade, autonomia, e administração, financeira no técnica. Denema, institución denema, la sai entidade, autónoma, o capacidade financeira no administrativa, nafatin, hela, ia, ca, ia subordinado, baia, setor, ministro de justiça, hau, tet, cata, susaru ituan, ita totau, a lei rei em massa, no susaru ituan, e, oi, hira, ita lau, canar, ia, técnica administrativa, notática operacional. Susaru, tam, sa, da, tamba, decisão, entidade, net, tecnicamente, notaticamente, caro si fatiga, ma, be, ide, be, hal, decisão, politica, interesse, luk, dia. Tamba, na fatiga, nasa diputado, agora, no, a futuro, cari, hau, sei, na fatiga, uma, fuga, na fatiga, hau, exige, ato, politico, na insira, terras e propriedade, di, clio, sai, instituição, dan, independente, autónoma, ou capacidade administrativa, na financeira. Lei barai promulgada, ona, ihalorongida, fulano junho, o si ex-presidente república, Francisco Guterres, luolo, e atinangliurua, samresinghitu, o artigo, valores lima, o objetivo, aturezolveno, ajuda, conaba, titlo barai, rohimadia, Agustinio da Costa, ZMN.